Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de quê? De brigando aqui no Avaque Live, que vocês gostam, eu também gosto, só vim trazer. Então já me sigam no meu Instagram, que é arroba itzquinho, e no meu Twitter, que é arroba itzderlaniquinho, porque lá eu tô sempre interagindo com vocês e postando coisa. Então vamos aqui, não quero mais falar nada não, eu quero fazer o quê? Eu quero brigar. E sim, gente, essa não é a conta oficial secundária do canal não, tá? Quando eu vou fazer uma conta secundária, aviso a vocês aqui. Mas essa não é a conta secundária, não é essa só pra fazer o quê? Só pra fazer umas coisas assim, uma roupa de iniciante pra dar dica pra vocês, pra tá brigando, já que ninguém me conhece aqui nessa conta, né? E aqui a gente já entrou no quê? Na boate pôr do sol. Já manda o quê? Alô! Amo não, é alô, cheguei. A mais bonita, a mais gostosa. Cadê? Deixa eu ver o quê? Essa estrela é feia. Parece uma Dua Lipa de Chernobyl. Por favor. Tá rindo de quê, Mari? Tá rindo de quê? Tá rindo por quê? Cadê ela, Mari? Essa quenguinha aqui, Marinho, gostei? É a atendente. Eu quero saber por que essa Mari riu de mim. Ela tá pensando que é quem? Cadê? Eu vou aqui. Fala assim, nada não. Você vai falar agora. Cadê? Você vai falar agora. Bora! Que é? Quem é essa Core aí? Achei você linda. Ah! Obrigada! Bicha falsa, né? Mas essa Core aí é feia, né? Parece... Uma merda. Olha, ela me achou bonita. Pelo menos alguém me achou bonita aqui nesse jogo. Cadê? Cadê? Vamos procurar a gente pra brigar, gente. Cadê? Agora a roupa tá estranha. De quem? O que é que essa puta esteja falando de mim? Vamos ali. Tem um casal. Vamos atrapalhar. Oi, gostoso. Quem é esse? O tal do Breni. Eita, ele tá digitando. Oi. Emerson. Oi. 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 Oi, tá galera. Ninguém... Ui, subi de nível. Ganhei mais dinheiro. Pum, 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 pum. Yes, girl. Come on. Ele respondeu. Ah, não. Ele tá correndo de mim. Pra onde essa Mary vem, hein? Hã? Sabe nem combinar a roupa. Olha pra você. Fala direito, rapariga. Entendo linguagem de cachorra, não. Ridículo, hein? Vem falar de mim. Olha meu... Pera aí. Olha meu look. E compara com o teu. Filho, cadê você? Tô aqui, hein, papai? Vamos dar uns pega. Eita! Eita, eu quero. Aonde? Vamos ver se estão digitando. Pilar aí. Ah, dá licença, feia. Feia é tu. Feia é tu, bruxa. Pioenta safada. Safada. Tô de boa aqui. Você vem me chamando assim. Você é louca? Sou. Sou doida. Tomo o Rivotril. Tomo o Gardenal. Tomo tudo. Aonde? Chama para a sua casa. Eu não tenho casa, não. Eu não tenho casa. Eu moro na rua. Chama você. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Eu tenho 46 anos. Fala direito, rapariga. O tal do Breni. Cala a boca, ridículo. Cala tua boca que ninguém te chamou. Oxi. Cadê? Eu tenho 46 anos. E será que ele me mandou a solicitação? Mandou, eu acho. Ah, não. Quem é essa aqui, cara? Sim. Quê? Cadê meu amigo, Cowry? Que tá me chamando. Cadê, gente? Emerson. Ele saiu da cena. Mas ele não me mandou a solicitação. Ele é doida. Manda uma mensagem assim. Oi. Desculpa, Felipe. Depois você vai lá e me... Eu quase nem entro nessa. Eu quero entrar aqui no meio. Entra. Entra mais. Broke, Granskron. Mais. Entra. Mais um pouquinho. Isso. Cadê, gente? Olha que core. É meu amigo. Ah, não. Meu amigo é Emerson. Feia, frieza. Vou rebolar mesmo aqui, ó. Ui. Bola, rebola, rebola. Bola, rebola. Cara e alho. Quem é aquela doida ali deitada? Que eu vou passar por cima dela. Quem? Quem é esse lixo que esqueceram de jogar na lixeira aqui no chão? Uma rapariga aí, Broke. Não me fe... Broke. Meu amor. Meu nome é inglesa. Se você não é bilíngue, é problema seu. Garoto, só que quase você tá no nível alto. Mais alto você não pode ficar se achando. Porque se você for excluída com o que você tá fazendo com o pessoal sem negociar. Sim, essa core, essa core, só quer, só quer ser porque tem nível prostituta. Nome feio. Nome feio é o teu, Francisca. Chega, eu vou pisar aqui em cima dela. Pisa. Mari. Não, eu vou cantar a música de Deus. Não, né? Cadê? Pisa mesmo aqui, ó. Senta mesmo aqui no chão. Cadê? Cadê, gente? Eu quero sentar, não. Eu quero pisa. Cala a boca. Ela que começou me chama de feia. Eu sei porque ela tá assim com você. Por que, Lari? Amiga. Mas não liga pra ela. Eu ligo, não. Recalque de piranha. Piranha de piranha não me atinge. Verdade. Querida, você é feia, feito cão. Não fica xingando o outro. Fica sabendo que você é a mais ridícula daqui. Estão denunciando quem? Pelo amor de Jesus Cristo. Meu Deus. Está virando outra coisa. Ninguém tem de mais nada. Eu tô chorando de... Eu quero agora que todo mundo se foda. Também. Vamos denunciar ela. Denunciar quem? Eu quero que esse povo venha me denunciar. Bem, bem. Bem. Eita. O povo só fala que é nível alto. Eu aqui mais bonita do que essa vitória. Essa vitória... Bicha, filha da bexiga. Oh. Cara a bunda. Ele tá chorando. Eu não fiz nada. Ela que começou a me chamar de Mardi. Ela não tava brigando com você. Filho que foi. Merda. Que cabareta essa sala. Canta agora, ó. É como é. A previsão do tempo diz que o céu fechou. A temporada agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai ganhar num fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Olha que eu já chego aqui. O menino tá triste. Eu descarabundo. Me beija. Porque tem que ser assim. Não tem que aproveitar a situação. Não tem que aproveitar a tristeza. Tem que aproveitar a summertime, sabe? Nesse. Pra dar se aproveitando. Filho. Não fica assim. É um negócio de demente. Esse negócio de fi pai. Oxe, 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 oxe. Oxe. É um cabareta bexiga de fi pai, fi pai, fi pai. Gente. Então acho que essa briga vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, se você gostou. Compartilha com seus amigos se gostam de ver briga aqui. Sabe que tudo isso é uma brincadeira, tá? Porque eu gosto de tá brincando. Eu gosto de tá xingando. Eu gosto de tá xingando o povo. Xingando até a quinta, décima, terceira, tricuagésima, quadrigésima, centésima, duzentos e sessenta e setima, mil e quinhentos e setima geração. Então tá, entendeu, gente? Não lembre-se aqui no meu Instagram, que é o meu Instagram, que é o meu Twitter, que é o meu Twitter, que é o meu Twitter, até o próximo vídeo. E eu... 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 A CIDADE NO BRASIL